apresentação, intitulada Ética na Investigação e Integridade Científica, será apresentada pelo nosso orador, o professor doutor Manuel Santana. Eu vou fazer um breve resumo do seu currículo, que é bastante extenso, mas poderia estar aqui a manhã toda a falar sobre o professor Manuel Santana, mas resumir isto em algumas palavras. O professor Manuel Santana é médico veterinário, é especialista europeu veterinário em bem-estar animal, faz parte do grupo de trabalho que estabeleceu o currículo em bem-estar animal para o ensino da veterinária a nível europeu, é investigadora em bem-estar animal, Ética Animal e de Ontologia Profissional Veterinária, no Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, no CISA, da FMV, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, e tem nos últimos anos dedicado há algum tempo à medicina veterinária baseada na evidência, e além disso é também Vice-Presidente do Conselho Profissional Ideontológico, ou melhor, foi também Vice-Presidente do Conselho Profissional Ideontológico da Ordem dos Médicos Veterinários. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar de volta em esta instituição, onde eu também já, da qual já fiz parte, agradecer à direção da LVG o convite, à Comissão de Ética, e também ao professor Carlos Viegas, pelo convite que nos foi feito. É especialmente um prazer para mim, até porque eu estive na fundação da Comissão de Ética desta instituição, e fui na altura até responsável por fazer o primeiro rascunho do seu regulamento. Eu não sei se ainda se serviu para alguma coisa ou não. Nós vamos fazer aqui duas apresentações, portanto eu vou começar, eu vou falar sobre conceitos gerais de ética na investigação e integridade, e vou apresentar alguns casos de estudos, já vamos ver quais. O Nuno falará mais concretamente na investigação aplicada, nomeadamente com animais. Eu tenho muita coisa para falar e se calhar vou pedir que guardem as vossas questões para depois, para uma sessão final de perguntas e respostas, ou até mesmo no final da sessão, se eu conseguir cumprir a hora que tenho alocada. Agradecer também a apresentação que foi feita, e explicar que esta apresentação deu-me muito gosto de fazer, porque esta apresentação acaba por unir dois projetos que foram a minha vida nos últimos oito anos, talvez. Um é o Vética 2022, uma abordagem estruturada para descrever e abordar os desafios éticos da profissão veterinária em Portugal, que deu origem, nomeadamente, ao novo Código Deontológico da Profissão. O outro projeto, aquele que estamos agora a terminar, também com o Nuno Franco, é o EVETVET, que visa promover o ensino e a formação da medicina veterinária baseada na evidência. E é na junção destas duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão da evidência, que surgem estas questões da integridade e da investigação responsável. Dentro deste projeto EVETVET, vamos ter, muito brevemente, um curso gratuito online disponível para todos os investigadores, alunos, docentes, em medicina veterinária baseada na evidência, onde muitas das matérias que nós vamos aqui tratar estarão, de alguma forma, incluídas. O que é que vou falar hoje, agora? Vamos falar um bocadinho dos princípios de ética na investigação, alguns exemplos de fraude ou pelo menos de irreprodutibilidade na ciência e as suas consequências. Vamos falar nas diretrizes internacionais em termos de integridade científica, um pouco sobre as comissões de ética, falar sobre o consentimento informado, que eu acho que é um dos aspectos que mais carece de formação, também da proteção de dados pessoais e depois quatro faixas de estupro que eu vou tentar abordar a questão da autoria, dos artigos científicos, a revisão por pares, as publicações predatórias e o... Vá lá. A inteligência artificial, se calhar, nós temos muito tempo, mas na discussão certamente que teremos oportunidade de falar sobre o que é que eu queria começar por a vossa participação. Será que podem ir a este código QR ou então ir àquele link em baixo, o link em baixo ou vai então ir a menti.com e colocar aquele código que eu lixar. E vai-vos aparecer, não sei se há alguém, então... Quais destas práticas questionáveis de investigação já presenciou? Eu não me estou a pedir que digam quais é que vocês já praticaram. Estou a pedir para que me digam quais é que vocês já presenciaram na vossa prática clínica e docente académica de investigação. Quais destas práticas vocês já presenciaram no vosso círculo? Muito bem. Quais destas práticas questionáveis de investigação já presenciou? O que é que nós aqui temos? O principal, citar literatura não lida. São os alunos, não é? Provável. A seguir temos, dividir resultados da mesma investigação em vários artigos. A seguir temos, ajustar os objetivos em função dos resultados. Portanto, o Harking, não é? Fazemos a investigação ao contrário. Partimos das conclusões para chegar às hipóteses. Terceiro, reportar apenas os resultados que confirmam a hipótese, a nossa hipótese. Depois temos aqui um empate entre a autoria honorária. Acho que é claro para todos o que é que quer dizer a autoria honorária. E conflitos de interesses não revelados. Havia muito a dizer sobre isto. Depois, plagiar ideias de outros. E manipular dados estatísticos aparece no fim. Todas estão presentes. Todos nós presenciamos este tipo de práticas. E pela frequência das respostas, eu diria que a sua presença é bastante prevalente. E se calhar agora ia-vos pedir para passar à segunda pergunta, se eu conseguir lá chegar. Que é agora passar à segunda pergunta, que é ordene. Vejam lá se apareceu. Mudou? Ordene estas práticas questionáveis de investigação por ordem decrescente de gravidade. Regular dados estatísticos, que foi aquela que apareceu como menos frequente, aparece como a mais grave. Plagiar ideias dos outros, que se bem me recordo também era a segunda menos prevalente. Também aparece como a mais grave. Mas aquelas que se calhar apareciam como mais prevalentes aqui na nossa amostra, acabam por ser aquelas que aparecem em último lugar. Não sei o que é que isso diz. Depende. Depende se estávamos a responder sobre nós próprios ou sobre os outros. De qualquer forma, eu penso que nos dá uma boa ideia, não é? Portanto, o pior, no pior do espectro, está plágio e manipulação de dados. Embaixo do espectro está, enfim, práticas que podemos dizer menos graves, no sentido de citar a literatura não lida, dividir os resultados, a autoria no horário, ou ajustar os objetivos em função dos resultados. Muito bem. Voltamos à nossa apresentação. Obrigado pela vossa participação. E realmente não estamos sozinhos nesta questão. Realmente, outros países, como seja, aqui o exemplo da Dinamarca, têm também prevalência muito alta deste tipo de práticas, que varia entre 10% a 64%. Este tipo de práticas estão disseminadas na prática académica. A prática académica tornou-se endémica em termos de práticas questionáveis de investigação. E elas estão presentes em países como Portugal, como aqui vimos, e em países como a Dinamarca, de onde veio este estudo, onde reportam 25 práticas questionáveis de investigação. Estou com algumas dificuldades em passar os slides. E aqui chegamos ao conceito de integridade. O conceito de integridade, e aqui retirado da Declaração de Integridade Científica na Investigação e Inovação Responsável, já vamos falar nela, vem de um latim integritas, que significa total, e que vem do conceito de algo que é completo, perfeito, intacto. E então a integridade na investigação é a fidelidade a um sistema axiológico e normativo, assumido pelo próprio, consistindo na retidão do agir relativamente à moral. E, portanto, é algo de pessoal, algo que tem uma componente pessoal, mas que visa algo que é comum, que é o bem comum. Temos casos muito famosos de más práticas e de fraude na investigação. Um dos casos mais... que foram mais badalados, o do He Zhengchui, investigador chinês que anunciou em 2018 que tinha gerado BBS por edição genética. Ele acabou por ser preso, os artigos foram retratados, resultados que, portanto, houve manipulação de embriões sem consentimento, os embriões nunca se confirmou realmente que ele tenha conseguido gerar BBS, podemos dizer que são designer babies. Acabou por ir mesmo para a prisão, mas a verdade é que ele voltou. E ele diz, não, não, nós temos... A edição genética tem um lugar na investigação biomédica, podemos tratar doenças como a doença de Alzheimer, e neste momento este investigador que foi, que era o grande vilão da ciência biomédica no início da década, hoje está reabilitado e continua a fazer a investigação biomédica. Tivemos na Europa o caso da Catherine Verfei, que fez também algo que era absolutamente disruptivo, que era conseguir gerar células terminais adultas, que eram totipotentes, à semelhança do que seriam as células terminais embrionárias. Portanto, isto mudava completamente o paradigma da genética. E o que é que aconteceu? Este artigo, e isto é, desculpa, não é o texto, mas isto saiu agora no público há 15 dias, talvez, ou há um mês passado, é do João Ramalho Santos, o biólogo da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida. Ele escreveu a história desta descoberta, das dúvidas que surgiram sobre esta descoberta, da retração dos artigos científicos e como a ciência demorou 22 anos para retratar os artigos da Catherine Verfei sobre as células terminais adultas e como as células terminais adultas poderiam ser usadas da mesma forma que as células terminais embrionárias. 22 anos para a ciência recuperar a verdade científica e veja o dano que isto gera para o avanço da ciência. Não é só na investigação biomédica, na química também, isto surgiu esta semana, um artigo que na Nature, e vocês vão ver que todos estes artigos são retratados na Science, na Nature principalmente, mas também noutras, criaram um novo grafeno, uma nova forma de carbono, mas não criaram, afinal não existe. Não existe, foi retratado, acabou de ser retratado, e podemos ver isto tem menos de dois anos, o artigo já tinha 140 citações e o mal que isto gera a bola de neve de desinformação científica que isto gera é por demais evidente. E, como dizia o Carlos Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidência extraordinária. Estes artigos realmente nunca foram replicados e a ciência faz o seu percurso e muitas vezes demora demasiado tempo até mostrar que estas afirmações extraordinárias não são baveadas em evidência extraordinária. E em Portugal? Bom, em Portugal tivemos casos notórios também de conduta científica questionáveis, um deles foi da Sónia Mel, que estava no I3S, embora os artigos que foram retratados diziam respeito ao doutoramento dela na Universidade de Barcelona. ela acabou por ter, portanto, ela foi acusada de manipular imagens, rodar imagens, inverter imagens e copiá-las de uns artigos para os outros para reforçar a sua teoria ou a sua descoberta de que sob mutações genéticas em cancro, num cancro, que eu não vos sei explicar, mas houve manipulação de imagens, houve artigos que foram retratados na Nature Genetics, houve outros artigos que foram corrigidos, houve uma comissão de inquérito que foi estabelecida e ela defendeu-se, ela disse que deveria ter visto que as imagens não estavam bem, mas não vi, por isso o relatório refere-se a negligência, não há fraude à negligência que é óbvio. Realmente o relatório e a direcção do I3S afirmou que não havia fraude, havia negligência, a negligência não teve a ver com manipulação de dados mas com o tratamento pouco adequado à informação incluída nos artigos. Face à existência de fraude entendemos que a suspensão a qual a investigadora tinha sujeita já não fazia sentido. Bom, vocês vejam, isto é público, do domínio público, mas a forma como este caso foi seguido leva-nos a questões do que respeita à transparência da ciência, à independência com que as decisões são tomadas, à isenção e também algumas questões sobre protecionismo dos investigadores pelas instituições. Outro caso muito famoso da Raquel Varela que se foi a descobrir que o seu extenso currículo académico era baseado em publicações duplicadas, em grande medida duplicadas, ao que ela se defende dizendo o quê? Dizendo que há muitos dos autores, sobretudo os mais velhos, que têm mesmo em revistas científicas até 3 e 4 vezes o mesmo artigo. O que não constitui crime. Penso que não tenha em 70 artigos nenhum integralmente repetido e se tiver partes em menos de 20% dos artigos. Portanto, esta é a defesa dela. Reparem ao nível em que estamos. Quando a defesa é, nenhum é integralmente repetido. Quanto muito, 20%. Portanto, se o nível de discussão é este, se 20% de discussão de repetição é, para ela, para a Raquel Varela, algo defensável, é este o nível do debate sobre integridade científica em Portugal neste momento. Portanto, temos ali um gráfico à esquerda sobre o número de retracções a nível internacional e podemos ver que de 2022 para 2023 o número de retracções de artigos científicos duplicou muito por causa de uma editora científica que foi comprada pela Wiley que é a Hindawi e a Hindawi veio-se a descobrir que é, bom, a Hindawi começou por ser uma editora predatória depois tentou fazer um mecanismo de legitimação científica mas a verdade é que muitos dos artigos que estão colocados na Wendawi são inválidos a Wiley que comprou em Wendawi foi obrigada a retratar milhares de artigos e a fechar dezenas já não dezem centenas de revistas científicas onde é que a retração olhando para as filiações dos autores quais são os países que aparecem mais Arábia Saudita Paquistão Rússia China Egito Malásia Irão e Índia em termos de nomes de autores e isto é a ponta do iceberg a partir do momento que nós temos mais ferramentas de inteligência artificial vão começar a aparecer retracções e não estamos a falar de retracções dos últimos anos estamos a falar de teses de mestrado teses de doutoramento de investigadores reputados que vão começar a aparecer como sendo plagiadas e que antes das ferramentas de inteligência artificial não seria possível de as detectar a retração não é não é o fim não é ter um artigo retratado é algo que nos pesa e isto é uma investigação que se chama Doing the Right Thing a Qualitative Investigation of Retractions Due to Unintentional Error eles foram os investigadores foram procurar autores que retrataram os seus próprios artigos nos Países Baixos Bélgica Reino Unido Alemanha Escandinávia durante os anos 2010 2015 e que o fizeram porque houve um erro um erro honesto não houve fraude houve um erro e eles viram-se obrigados a retratar o artigo porque havia um erro que tornava os dados envolvidos a maioria fizeram 14 entrevistas a maioria dos entrevistados não queria originalmente retratar o artigo mas o editor da revista forçou-os a isto todos os entrevistados referiram retratar a sua publicação os deixou preocupados com a sua reputação científica e com a sua carreira causando muitas vezes stress e ansiedades consideráveis todos eles falaram mas no final a autorretração de artigos não trouxe prejuízos para nenhum deles e em alguns casos até melhorou é o caso por exemplo aqui da Frances Arnold que tinha feito uma descoberta sobre ativação enzimática em beta-alactamicos mas descobriu assim que publicou o artigo olhando para os dados do aluno dela de que havia uma falha nos dados e eles tentaram replicar imediatamente os resultados não conseguiram e então o que é que ela fez imediatamente retratou o artigo na Science e o que é que ela disse eu não queria que ninguém perdesse o seu tempo a tentar reproduzir os nossos resultados o que é que isto lhe trouxe trouxe-lhe crédito trouxe-lhe credibilidade e e admiração porque foi alguém que foi capaz de pegar nos seus próprios resultados e admitir um erro portanto a retração não é não é para a prisão não é é algo que a ciência faz e é algo que é natural para a ciência fazer que é retratar artigos que se descobrem que venham a ser envolvidos bom houve um estudo aqui há uns anos em Portugal sobre os alunos e como é que nós estamos em termos de integridade científica nos alunos o quadro não é muito bom se calhar não conseguem ver mas em termos de plágio 73% dos alunos nas áreas de ciências da vida já admitiram ter plagiado são principalmente homens são principalmente aqueles que têm menos tempo são os não há aqui duas duas populações os trabalhadores estudantes têm menos plágio mas os dirigentes associativos são os que plagiam mais o artigo é este há aqui também dados interessantes em termos de evolução portanto são à medida que o curso vai avançando o plágio vai aumentando portanto à medida que a idade avança mas o ano letivo avança o plágio aumenta o que revela que há à medida que a pressão aumenta os alunos tendem a plagiar mais mas depois há ali um período de saturação quando os alunos são mais velhos parecem ter outra maturidade e daí os trabalhadores estudantes os trabalhadores estudantes são mais velhos têm outra maturidade plagiam menos quando chegam a uma determinada idade que é mais do que 26 anos também acalm por plagiar menos e são os que têm notas mais baixas notas entre 10 e 12 e entre 3 e 15 que plagiam mais os que têm embora a população era muito pequena os que tinham notas maiores mas aqueles que têm as notas mais altas são os que plagiam menos bom quais são as consequências disto tudo as consequências primeiras são pessoais são do próprio é porque a desonestidade intelectual é autoalimenta-se quanto o cérebro adapta-se a ela daí é tão difícil a reabilitação de delinquentes há duas questões aqui primeiro é é um esquema mental se retroalimenta e aqui como este artigo diz tal como nos habituamos tal como o nosso bom pensas por plagiar por copiarmos exames por conseguir passar um trabalho que não é nosso com o nosso nome isso vai reforçar as nossas práticas à medida que vamos ganhando com isto as práticas vão tender a aumentar e portanto quando alguém diz isto foi toda esta vez isto agora já não se volta a repetir o cérebro não é assim que funciona o cérebro vai querer outra vez repetir essa prática e repeti-la e aumentá-la portanto a par da adaptação emocional à mentira também a magnitude das mentiras aumenta e há aqui um efeito ou de bola de neve ou de rampa deslizante na má prática académica há um estudo muito conhecido sobre que relaciona as más práticas durante o curso com as queixas na ordem dos médicos nos Estados Unidos portanto alunos de medicina e o que eles repararam é que os alunos que tinham más práticas durante o curso são aqueles médicos que depois vão ter queixas na sua no seu organismo regulador na sua ordem portanto há uma correlação entre más práticas na universidade e depois más práticas durante a prática clínica o que quer dizer que o nosso aquilo que nós somos como alunos é indissociável daquilo que nós somos como pessoas aquilo que nós somos sobre como investigadores é indissociável daquilo que nós somos como cidadãos portanto se nós somos fraudulentos como investigadores nós vamos ser fraudulentos como cidadãos se formos fraudulentos como alunos de veterinária nós vamos ser fraudulentos como profissionais de veterinária mas há outras consequências para a necessidade que vão para além das consequências para o próximo portanto houve um investigador holandês que era o Don Polderman que tinha dito que os beta-bloqueadores são espetaculares para usar no pé operatório baixam a tensão arterial e temos aqui uma dinâmica hemodinâmica estabilizada e os pacientes humanos ficam melhores se nós dermos beta-bloqueadores e o que é que aconteceu? ele publicou os seus resultados os resultados eram fabricados e pensa-se que o trabalho do Don Polderman possa ter levado a 800 mil mortes em todo o mundo pelo uso de beta-bloqueadores no pé operatório temos outros casos em que podemos dizer que não há propriamente uma fraude intencional que é o caso da esclerose lateral amiotrófica temos aqui as drogas as drogas foram testadas para tratar a esclerose lateral amiotrófica e a porcentagem de sobrevivência observada nos estudos mas depois houve quem testasse estes mesmos medicamentos mas usando potência estatística adequada randomização cegamento portanto métodos de investigação adequados e podemos ver que o efeito ou é nulo ou é negativo portanto aqueles medicamentos muitos deles aprovados para tratar uma doença que é absolutamente desvastadora provaram ser inválidos quando foram utilizados métodos científicos adequados ou fraude talvez não no sentido que nós falamos de fraude de intenção de causar dano ou de enganar mas houve má conduta de investigação certamente no report portanto no relato destas do efeito destes medicamentos por isso é que cada vez mais questiona mas quanta da ciência é falsa uma boa parte e isto é realmente é um artigo o da esquerda que fala realmente sobre este episódio da Wiley comprar a Hindaui e agora a Wiley quando comprou a Hindaui deu um um tiro no pé tremendo porque o buraco é demasiado grande é tipo o governo do Sócrates com o BES é um bocado a mesma coisa aquilo não é possível salvar aquilo é tóxico e vamos pagar isto durante muitos anos a mesma coisa com a Wiley com a Hindaui depois há uma pessoa que eu gosto muito que é a Sabine Sabine Rosenfelder uma física alemã faz uns vídeos no Youtube extraordinários e onde ela explica porque é que ela não acredita nos cientistas e podemos dizer ah mas isto é só nas ciências da vida não ela é física e diz que na física o que se faz agora na física é pseudociência não nos ensina nada sobre a natureza é ficção matemática multiversos histórias sobre a origem do universo e partículas invisíveis que nunca ninguém viu já agora isto é só uma piada isto é só mais um exemplo de um Assas que comprou este jornal esta revista e já retratou 467 artigos só nesta revista já agora há um físico que diz que portanto os físicos têm ideia de tudo o que nós fazemos não é ciência quando dizia um físico toda a ciência ou é física ou é coleção de selos porque o que nós fazemos é tão sujeito a viéses e a erros que os físicos olham para nós com alguma condescendência digamos assim há um artigo que eu vos aconselho a ler do John Ioannidis porque é que a maior parte da investigação é falsa mas aqui já falámos muito das consequências destas questões da fraude e da irreproducibilidade da ciência problemas para a reputação e credibilidade quer do indivíduo quer da instituição a perda de confiança da sociedade na ciência o desperdício de tempo e recursos a falta de sentido do bem comum como o bem comum não devia ser algo via estar na mente de um investigador quando entra no seu laboratório como não é e depois como se torna quase impossível de identificar estes artigos que foram retratados como é que vocês sabem quando se vê numa lista de citações de um artigo científico estes artigos que ele está a citar estão retratados amplamente não é fácil de conseguir e há aqui este artigo que fala sobre essa dificuldade na 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 mecina dentária bom deve a fraude científica ser considerada crime isto é um mal para a sociedade só que a questão não é fácil não é? porque não é fácil como aconteceu aqui no caso da Sónia Mel não é fácil distinguir o que é que é fraude do que é só descuido ou o que é que é ignorância e eu tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria da irreprodução na ciência se deve ignorar propriamente a fraude intencional mas há aqui coisas que estão culturalmente enraizadas e que se calhar nós próprios as fazemos que é como por exemplo desvalorizar o que sabe sobre o insulto na introdução é só a introdução qual é o problema vou dizer nunca ninguém investigou porque é que estou aqui e nós estamos a dizer aquilo do alto da nossa autoridade porque realmente nós nunca fizemos uma revisão a sério se o Saga tinha feito aquilo mas dizemos isto para quê? para impular a relevância do nosso próprio artigo a fraca qualidade metodológica o Nuno certamente falará um pouco sobre isso a ausência de cegamento ou colocação e a colocação da alocação falta de potência estatística não haver correção estatística para testes de hipóteses múltiplas o Harking e o P-Hacking portanto fazer hipóteses depois de sabermos as conclusões e ir à procura de significâncias a tudo quando não faziam parte das nossas hipóteses simplesmente porque elas temos testes estatísticos que nós fazer empolar as conclusões ou então haver conclusões que não seguem os resultados tudo isto tem muito a ver com o mal que todos nós padecemos que é o Publish or Parish a forma como somos avaliados como docentes e investigadores vou deixar aqui vou ler isto e depois falamos isto na discussão como selecionar o problema da fraude e da irrepredibilidade na ciência implementar programas de formação não só a integridade científica mas também bioética e medicina baseada na evidência penalizar exemplarmente aquilo que é obviamente fraudulento ter uma plataforma de denúncia e um provedor o investigador possa receber as denúncias proteger quem denuncia as mais práticas tornar o pré-registro dos ensaios clínicos obrigatórios promover a publicação de estudos confirmatórios que não são novos porque já estamos a fazer o que os outros fizeram mas que é fundamental para provar se o que os outros fizeram é evaluado ou não promover a publicação de resultados negativos algo que é negativo não é o não resultado é o resultado como qualquer outro e mudar o sistema de avaliação académica e para isso podem usar o scope o scope framework deixo aqui o link que serve para uma forma mais racional de fazer a avaliação quer da investigação quer do investigador bom podemos continuar primeira parte está agora vamos para as normas e diretrizes de intervenção o que é que rege a investigação científica e a conduta na investigação científica uma série de normas internacionais mas que dizem todas a quase todas a ver com investigação em seres humanos e não tanto com investigação em animais temos a nossa declaração universal de direitos do homem a declaração da Elcínquia da Associação Médica Mundial de 64 a declaração universal sobre o nome humano e direitos humanos da Unesco de 1977 a convenção para a proteção de direitos humanos da dignidade do ser humano face à aplicação da biologia da medicina vulgarmente chamada convenção sobre direitos humanos e a biomedicina do Conselho da Europa de 77 de 97 a declaração internacional sobre os dados genéticos humanos de 2003 e principalmente aquela que eu vou falar a declaração universal sobre bioética e direitos humanos desculpem reterem o homem do homem da Unesco de 2005 esta declaração é realmente groundbreaking portanto é fundamental ler é aquela declaração que dá origem às comissões de educação que nós hoje temos em todas as instituições de ensino e investigação tem algo extraordinário é a primeira declaração internacional que liga as questões de bioética com as questões de direitos humanos portanto porque eram coisas que estavam separadas e a única declaração da Unesco foi ratificada por todos todos os países nem a declaração universal de direitos humanos foi ratificada por todos os países em 1948 porque os do Locke Leste não a ratificaram na altura é a única declaração até hoje que foi ratificada que é universal na altura nos 192 países ela tem 28 artigos e tem 14 princípios algum deles são a dignidade humana e direitos humanos efeitos benéficos e efeitos nocivos autonomia e responsabilidade individual consentimento confidencialidade não discriminação proteção das gerações futuras e proteção do meio ambiente biosfera e biodiversidade aqui só um ponto ela fala sobre animais quando diz que os seres humanos fazem parte da biosfera e têm um papel importante a desempenhar protegendo-se uns aos outros e protegendo as outras formas de vida em particular os animais fala sobre os princípios da investigação biomédica o profissionalismo a honestidade a integridade e a transparência na tomada de decisões em particular a declaração de todo e qualquer conflito de interesses e uma adequada partilha de conhecimentos devem ser encorajados e fala então nas comissões de ética devem ser criados comissões de ética independentes multidisciplinares e pluralistas que avaliem problemas éticos, jurídicos, científicos e sociais dar parecer sobre problemas éticos que se levantem em contratos clínicos avaliar os progressos científicos e tecnológicos e formular recomendações e promover o debate de educação aqui mais uma parte o professor do estado do Porto no último congresso influencial bioético propõe uma revisão desta mesma declaração e vem ao nosso encontro e ele diz que defende ainda ao conceito One Health o direito de todos à saúde o conceito de saúde única inclui por exemplo a proteção aos animais devendo existir uma integração holística entre a saúde humana os animais e o meio ambiente equilibrado e sustentável portanto já não estamos sozinhos nesta contenda outra declaração muito interessante é da cátedra da Unesco Bioética aqui da Católica e da Universidade de Barcelona de 2016 onde se fala em promover uma cultura de integridade na comunidade científica adotar a Declaração Universal Bioética de Direitos Humanos que vos falei como texto de referência fazer com que as instituições e os centros de investigação adotem códigos de ética e boas práticas próprios fomentar a investigação académica de integridades monopolizar financiamento etc na veterinária já inclui também questões de integridade científica e tem um capítulo artigo 17 sobre autoria e plágio aliás que já estava presente na anterior versão do código é preciso identificar rigorosamente a origem de transcrições e elusões é interdito o plágio considerando-se para isso a publicação como se fosse autoria própria de trabalhos de outros ou a utilização de trabalhos de investigação que lhes sejam fornecidos por outros autores sem que seja mencionado estes mesmos autores bom as comissões de ética vamos falar aqui das comissões de ética já vou passar nisto um bocado da história das comissões de ética mas há dois tipos de comissões de ética existem as comissões de ética académicas que são aquelas que nós temos por exemplo aqui em Deposito e temos depois as comissões de ética em saúde as comissões de ética académicas não têm regulamento não têm uma lei que estreia esse é o problema portanto nós só temos estas diretivas internacionais que recomendam que haja comissões de ética mas depois devido à autonomia das universidades todas as universidades têm autonomia para regular os seus próprios organismos nomeadamente as suas próprias comissões de ética portanto elas só servem para a investigação académica dentro da instituição em universidades faculdades centro de investigação portanto pode haver comissões de ética da Universidade de Árvore de Árvore de Árvore de Faculdades centro de investigação como uma instituição quiser não são competentes para avaliar ensaios clínicos aliás segundo a lei dos ensaios clínicos a 21 de 2014 eles nem sequer são competentes estariam até impedidas de o fazer não deve emitir pareceres em matéria de natureza obrigatória quando existe uma comissão de ética competente o que é que é uma comissão de ética competente é o que vem ali nas comissões de ética em saúde portanto existem dois regulamentos o que é de lei 97 e 95 regulamenta as comissões de ética para a saúde e a lei 21 de 2014 que aprova a lei de investigação clínica portanto o que é que estas comissões de ética para a saúde fazem servem para regular a investigação clínica em instituições de saúde que sejam públicas ou unidades públicas de saúde para essas são obrigatórias portanto regem os padrões de ética das ciências biomédicas e dos universidades clínicos os seus parceiros são vinculativos e obrigatórios enquanto os parceiros das comissões de ética são consultivos e meramente facultativos e podem ser designadas como comissões de ética competentes ao abrigo da lei 21 de 2014 bom comissões de ética aquilo que mais é pedido das comissões de ética da minha experiência é quando nós fazemos são os estudos exploratórios por via de questionário onde é preciso o consentimento mas o consentimento também é preciso para outras investigações mas principalmente para as questões questionárias são aquelas que aparecem mais e normalmente é preciso elaborar um documento de consentimento livre informado e esclarecido mas muitas vezes o consentimento não é livre nem é informado nem é esclarecido e as comissões de ética estão a aceitar consentimentos que não são nem livres nem informados e esclarecidos portanto para ser livre é preciso estar isento de qualquer impressão para ser informado é preciso ter o conhecimento cabal dos dados fundamentais referente ao projeto esclarecido ter a certeza que todas as dúvidas tenham sido clarificadas ou se não foram a pessoa tenha a possibilidade de esclarecer portanto o I agree the biggest lie on the internet portanto quando nós dizemos concorda claro que não concordamos mas não queremos saber bom aqui está um um questionário que está agora foi agora divulgado é público é para público em geral portanto estou a fazer um favor aos autores provavelmente em divulgá-lo conhecimento atitudes destrutores acerca dos tumores câncer de pele no cão e no gado o que é que vos parece deste consentimento bom parece-vos um bom consentimento falta-vos alguma coisa estou esclarecido sobre o âmbito do projeto estou esclarecido sobre quem está envolvido neste projeto estou esclarecido sobre o tempo que vos é pedido a forma como os dados são tratados não então vamos lá ajudar estes investigadores a fazer alguma coisa melhor isto é um exemplo nosso não é para ler é só para verem com o sentimento que nós fizemos e agradecer ao investigadores ao docento aqui que participaram na nossa investigação esperemos que seja publicada em breve mas isto é a nossa folha de consentimento é uma página inteira e depois ainda continua portanto é preciso dizer qual é a finalidade não é preciso dizer todos os fins do projeto mas tem que ser de uma forma compreensiva a finalidade última do projeto o que se pretende do participante de que forma é que se pretende a sua participação quanto tempo é que vai demorar quais são os benefícios ou a sua ausência se não há benefícios é preciso dizer que não há benefícios a maior falha que eu vejo é quando peço aos investigadores mas não diz os benefícios ah mas não há tem que dizer que não há benefícios a pessoa tem que saber que não tem benefícios os riscos também não há tem que dizer a pessoa que não tem riscos que não há riscos associados e quando não há riscos muitas vezes não é não há riscos é os riscos não são maiores do que outro tipo de práticas equivalentes por exemplo tem que se garantir a liberdade de não participar a pessoa tem que estar ciente ou desistir a meio ou desistir depois de terminar claro que é preciso dar um prazo regulável a pessoa não pode desistir passado dois anos se há financiamento ou se há algum benefício quem é responsável pelo tratamento dos dados para que fins existiram se são partilhados ou não quem é que é responsável por a veracidade daqueles dados como será garantida a confidencialidade dos dados pessoais aqui todos assinamos a identidade dos investigadores envolvidos e não apenas só do titular e um campo ao consentimento expresso portanto a nossa folha de consentimento tinha aquela folha a identificação dos investigadores e depois tinha estes campos em que era consentimento informado livre esclarecido ao assinar este formulário eu consigo que foi dado de ficha de informações tive oportunidade de fazer perguntas entendo o objetivo do projeto entendo que a minha participação é voluntária entendo que embora as informações obtidas qualquer informação é confidencial e que nenhuma informação que possa levar a identificação será divulgada concordo que os estratos da minha entrevista sejam divulgados numa publicação entendo que a entrevista será gravada entendo que os dados serão armazenados com segurança e isto é feito com assinatura em duplicado uma cópia para quem consente uma cópia para quem para investigador claro que eu aqui já não pus claro que na internet não é possível fazer isso e é preciso ter a caixa de consentimento mas a caixa de consentimento não pode ser só consinto em participar tem que dizer resumir o que é que a pessoa consente eu consinto que os meus dados sejam tratados da forma que foi escrita consinto que isto seja publicado uma revista consinto de que posso desistir até um determinado período bom depois a proteção de dados pessoais temos a nova o RGPD que é a lei 58 de 2019 e agora é preciso ter atenção a estas questões que é como são recolhidos os dados como são armazenados quem tem acesso durante quanto tempo como serão destruídos e como posso ter acesso aos dados as comissões de ética académicas têm que exigir aos investigadores que este tipo de questões sejam respondidas portanto têm que estar respondidas eu tenho que saber onde é que os dados estão e durante quanto tempo é que vão estar por quem quem é responsável como é que se pode ter acesso etc para isso é preciso ter um encarregado de proteção de dados dentro deste tipo a figura do encarregado de proteção de dados é facultativa é o problema mas ele tem a sua função bem delimitada pela pela lei 58 2019 que é o artigo 9 não é quem é que pode ser encarregado de proteção de dados qualquer pessoa tem a competência para o fazer não é preciso ter um curso mas é preciso que ele atuar tem um dever de sigilo profissional tem uma especial obrigação de manter a integridade ser o garante da integridade da investigação que é feita na instituição existe um portal do DPO do encarregado do encarregado de proteção de dados Data Protection Officer DPO que onde está explicado todas as funções desta figura que tem que existir em todas as instituições académicas e muitas comissões de ética neste momento já pedem muito bem aprovamos mas tem que informar o encarregado de proteção de dados da sua instituição passamos e agora passamos aos casos de estudo 5 minutos para cada 4, 3 minutos para cada autoria para mim é daqueles que é mais candente esta questão da autoria isto é do Piled Higher and Deeper do George Sam que é uma rábola à autoria dos artigos nos artigos de artigos um estudante de mestrado que só fez as figuras o segundo é quem fez o trabalho e que só aparece em segundo coitado o terceiro é um tipo qualquer não por acaso o terceiro é quem realmente fez teve no laboratório a fazer experiências e que é terceiro e já está muito acontente quatro é gente que ninguém sabe que anda lá no laboratório e que ninguém sabe atenção e depois no quinto temos o maioral nem sequer leu o artigo mas que parece no fim bom isto é um problema é um problema a consistência dos resultados de conflitos de autoria segundo estes autores é transversal sugere que a questão é de grande escala deve ser tratada como tal segundo estes autores um artigo recentemente publicado um quarto dos participantes se referiu um conflito com o orientador durante o mestrado de doutoramento metade de experienciar um conflito mais tarde como investigadores e existe uma correlação aqueles que têm mais conflitos durante a sua formação graduada são aqueles que depois têm mais conflitos como investigadores bom critérios de autoria o que é que é autoria ou não para isso temos a International Committee of Medical Journal Editors e então é preciso três coisas conceber e desenhar o artigo ou adquirir os dados ou analisar e interpretar os dados mais redigir o artigo ou revê-lo politicamente aprovar a versão final e falta aqui qualquer coisa falta aqui qualquer coisa que é ser responsável pelos seus conteúdos afirmar que é responsável pelos conteúdos se houver uma retraça não é só o primeiro autor que é responsável ah desculpa são todos o que é que não é a critério de autoridade a revisão da escrita simplesmente rever o inglês mesmo conteúdo que não seja fundamental a análise estatística a aquisição de fundos a supervisão do grupo de investigação o facto de ser sénior ser chefe de laboratório o apoio laboratorial de rotina portanto aquilo aquilo que é fundamental para o laboratório funcionar e não propriamente as análises a função e o apoio administrativo nada disto confere autoria embora juntamente com os outros possam cumprir autoria portanto é preciso conceber ou desenhar ou adquirir os dados portanto fazer experiências ou analisar entre os dados redigir o artigo aprovar na final e ser responsável pelo que está escrito naquela artigo ok o problema é que em Portugal e em termos de autoria nós recebemos aquilo que chama tradição que é peer pressure from that people é assim sempre se fez assim agora não vais mudar obviamente que o diretor do centro vai estar no fim porque sempre foi assim temos que mudar isto e então para isso é preciso que a autoria seja definida antes da investigação iniciar quando se faz não é quando se está a escrever o artigo é quando se começa a conceber o desenho experimental é quem é o que no produto final que é o artigo científico tem que ser antes bom pois isto é um artigo que vem de alguma forma questionar isto porque há aqui questões há aqui questões não há pessoas que imaginem alguém que trabalha em um laboratório e que fez as experiências mas se nós não lhe damos a oportunidade para ela rever criticamente o artigo ela nunca pode ser autora e temos que lhe dar essa oportunidade queremos que a pessoa seja autora bom a questão da revisão por pares já vamos ver porque é que eu estou a falar nisto o que é que a revisão por pares faz? muito pouco é um controle de qualidade muito incipiente eu diria o que é que não faz? não detecta fraude não valida as conclusões de um artigo um artigo que foi revisto por pares não está validado cientificamente não confirma resultados estatísticos a maior parte não é competente para avaliar muitas das ferramentas estatísticas que estão a ser utilizadas nos artigos e mesmo que sejam não tem tempo nem disponibilidade nem recursos para repetir as ferramentas que foram utilizadas tem muitos problemas a revisão por pares é um bocado como a democracia é o pior de todos os sistemas à exceção de todos os outros assenta em mão de obra gratuita e voluntária é muito lenta é pouco transparente está cheia de conflitos de interesses porque entre apropriar ideias entre apropriar a prioridade isto é não me interessa que este artigo saia já porque eu próprio estou a fazer algo semelhante entre o viés de publicação isto interessa não é publicado não me interessa não é publicado e isto é só um exemplo meu só para vocês verem este artigo que foi submetido este artigo foi submetido em trabalho este artigo isto está caduco isto não funciona por isso é que as pessoas vão para outro tipo de publicações há dois bom eu vou passar não vou ter tempo mas podemos falar sobre os vários sistemas de revisão o que eu vos quero dizer é isto é rever um artigo científico é uma obrigação ética do investigador se vocês recebem sugestões para rever artigos se é da vossa área se vocês sentem competentes vocês têm a obrigação ética de fazer não é razoável que uma pessoa escreva quatro artigos não é e não seja capaz de rever quatro artigos não é é o mínimo que se exige dessa pessoa e eu vou dizer eu estou eu entrei em saturação em muitas coisas na revisão de artigos entrei em saturação porque comecei a devidar do sistema isto é o meu perfil eu tenho uma altura que eu era se calhar demasiado prolífico na forma como revia artigos porque aquilo dava-me gozo e eu achava que aprendia imenso a rever artigos mas depois não via que acontecia ao mesmo os artigos que eu submetia para a revisão e então eu este ano o meu percentil portanto eu estava no 37 portanto só tinha 3% de investigadores que tinham revisto mais artigos do que eu naquele período de tempo e no último ano revi zero eu estou no percentil 57 o que quer dizer que 57% dos investigadores e isto é no Web of Science não reveram um único artigo durante o ano portanto o meu as minhas zero revisões durante este ano o qual me envergonho é o que 57% dos investigadores fazem é rever bola em termos de artigos científicos não é sustentável não é sustentável mas é preciso dar outros incentivos podemos discutir quais são esses incentivos agora à tarde publicações predatórias bom se eu demoro seis meses a ter um revisor a aceitar o meu artigo obviamente eu vou tentar outras revistas o conceito de revisões predatórias foi cunhado pelo Bill é Bill é Bill ou Bill Jeffrey Bill não é Bill Bill Jeffrey Bill que era bibliotecário do Colorado State University foi quem primeiro num artigo 2012 punhou o termo revistas predatórias fez a lista de Bill que depois foi retirada da internet por pressões externas à altura quando ela existia até 2017 tinha 1500 revistas e 1300 editoras potencialmente predatórias que são revistas que fingem ser científicas mas não são por várias coisas vamos ver se conseguimos falar sobre elas uma das primeiras primeiros ódios fidegais do Bill foi a Frontiers e a MDP duas revistas para as quais eu já publiquei e que são muito cómodas porque fazem o trabalho uma pessoa submete o artigo é revisto e é aceito em tempo útil e não em e não num ano na altura ele teve uma luta legal com estas duas ele acabou por se aposentar e tudo indica que ele teve que se aposentar porque a instituição não podia comportar as queixas e as imunizações estavam a ser pedidas por danos por estas ou por outras ele acabou por ser aposentado pensa-se de forma compulsiva e continua a trabalhar de forma autónoma temos questões muito difíceis portanto a MDPI assentou o seu modelo de revista só para ter uma ideia ainda partiu de são dados de 2020 tornou a principal publicadora científica de 2020 muito baseado numa bola de efeito bola de netas dos números especiais todos vocês já receberam certamente convites para serem editores dos números especiais da MDPI e o que é que isto faz isto faz para os investigadores publicam os seus próprios artigos que têm direito para publicar um artigo de graça dentro desse número especial e depois vão pedir aos seus colegas para publicarem e depois há ali em alguns casos pode haver um facilitismo em termos de revisão por pares e então há muitos artigos a serem publicados muitas citações dentro das revistas do grupo e isso fez com que a MDPI crescesse imenso é a MDPI uma editora predatória nós tentamos responder a isso no nosso curso sobre medicina veterinária baseada na evidência façam o curso e depois respondam-nos o que é que vocês acham mas há outras que estão abertas com aqui o nome delas e não me pedem fazer aqui a gente por favor porque eu não quero ser ter problemas na justiça portanto a meu ver estas revistas eu vou reformular a meu ver estas revistas são alegadamente predatórias acho que estou sábio não sei se conhecem alguma destas mas elas têm nomes muito recutados como sempre parece tão bem mas por favor não publiquem neste tipo de editoras pensa-se que pode haver eu tenho que terminar pensa-se que pode haver qualquer coisa como 10 mil 10 mil revistas predatórias por aí isto é só ver como é que estes grupos funcionam isto é um grupo de homens que é talvez um dos maiores indianos maiores grupos de revistas predatórias e isto sou eu eu apareço eu apareço com o homem com o homem em clínico que vai estudar estudar como é que eles fazem a propriação para dar-lhes intimidade às próprias revistas científicas o vosso nome pode estar algures numa destas revistas há formas de identificar estas revistas aconselho-vos a lerem este artigo que elenca 13 características de revistas potencialmente predatórias nomeadamente este índice índice copérnico que agora já não é tão prevalente como na altura em que este artigo foi publicado e que aparece como sendo um índice de massa de dados científica reputável mas não é é exatamente o contrário quando aparecer índice copérnico fugir fugir aqui está um exemplo da Crimson Publishers o Approaches in Poultry Diary and Vets e há aqui coisas que portanto eles e que ainda aparece como uma forma de reputação mas depois vocês vão ver e nada desta revista bate certo e como é que nós sabemos porque temos as bases de dados vão ao DOAS ao Directory of Open Access Journals pesquisem em revista se não tiver lá fujam se tiver lá vamos ver vamos ver outra cá está o Approaches in Poultry Diary and Veterinary Science não existe no DOAS portanto não vamos publicar lá e o outro é o CIMAGO o CIMAGO usa os base de dados da Elsevier dos Copos mas enquanto o CIMAGO é pago o CIMAGO não é pago e faz um ranking e faz os quartiers das revistas portanto o CIMAGO em CIMAGOJR.com é mantido por investigadores espanhóis e faz um bom trabalho em fazer os rankings das revistas vale o que vale isto é o o pé das revistas primeiro e temos aqui os rankings e os quartiers das revistas primeiro, segundo, terceiro e quarto mais uma vez não é perfeito há revistas que ainda aparecem aqui e que já foram ou retiradas ou que são até produtórias mas é um bom princípio juntamente com os outros critérios que eu vos mostrei naquele artigo científico para detectar uma revista produtória e depois temos coisas como o Google Scholar e o Google Scholar isto é manipulável embora eu pense que este verbo não existe em inglês estes investigadores vão ter que rever o nome do artigo antes de o publicar é muito fácil de manipular o Google Scholar portanto perfis de Google Scholar valem muito pouco e aqui está o Larry o Larry é o gato mais citado da academia o Larry tem um perfil tem um perfil no ResearchGate e tem um perfil no Google Scholar e é um gato e tem artigos que são fictícios e que estão em situações e estes investigadores foram provaram que era muito fácil de manipular esta base de dados mais do que isto existe existe em companhia que cobram para impular em memória de citações dos investigadores e portanto conseguem criar artigos que citam o nosso Google Scholar portanto as citações do Google Scholar não são credíveis bom e termino muito rapidamente com umas questões sobre inteligência artificial a inteligência artificial está conosco há muito tempo desde o Clipper que bem que lembram nos ajudava e era espetacular quando começou a rever o nosso inglês aqui há 25 anos atrás mas agora o que nós temos não é só inteligência artificial o que nós temos é o deep learning é redes neuronais que permitem aos computadores aprender autonomamente e que vão buscar padrões e que conseguem auto o processo de autoaprendizagem com o big data gerar informação e conceitos que não existiam antes que não tinham sido computados a fazer portanto nós sabemos que isto também está associado à questão da capacidade computacional a lei de Moore a lei de Moore diz que o aumento da capacidade computacional exponencial duplica a cada dois anos penso eu e portanto aqui está isto do overworld in data comprova isso portanto isto é uma curva exponencial mas que é uma escala logarítmica e portanto aparece uma curva linear o que é que há aqui a dizer é que hoje em dia já é possível escrever artigos sem input humano sem qualquer input humano há uma empresa japonesa que já escreve artigos científicos sem qualquer input nós só dizemos o que é que queremos e o artigo é todo escrito isto tem tantos problemas claro que a maior parte de vocês está uma conversa com o tipo de pessoas com a TN vocês vão estar com a TN quanto quiser têm a palavra amm 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 Mas eu continuava com o que eu adoro valor que eu adoro com o que eu adoro isso pessoal e depois eu adoro isso e eu não disse que não é não vai haver nada não vai ter nada mas não vai ter nada mas não vai ter nada mas não vai ter nada há as pessoas que me adoro e pronto e eu não sei porque eu vou saber mas eu tenho que confirmar mas é falso tudo isto é falso nada disto existe ele não fez um scanning rápido porque ele não é assim que funciona portanto ele está a dizer-nos que nós queremos ouvir ele usou o seu algoritmo e o algoritmo é mau isto é um artigo que é a coisa mais que é o que eu adoro é o que eu adoro é que eu adoro 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 imagens que nós vamos vejo que eu adoro que eu adoro ré se tem é 搭yaz tipo 1 fora mesmo portanto que eu adoro quando eu adoro que eu adoro o que iam eles ���amos que eu conto é que são na Frontiers, na Cell and Developmental Biology, e que foi retratado. Estou a acabar, isto é, penso que será o último slide. Não é só na publicação, é também no peer review. Hoje em dia, eu disse-vos para reverem artigos científicos, mas não peço a um Estado do GPT para fazer a vossa revisão. Também está provado que, cada vez mais, muitas das revisões de artigos científicos vêm de LLMs, de Large Languages Móveis. E o que é que acontece é que eles estão cansados de falar. Eu estou a tentar prever o que é que eu ia seguir. Portanto, perdição não é raciocínio. Pois são dissimuladores, eles estão a enganar-nos. Eles dizem-nos aquilo que nós queremos ouvir. Eles não estão a dar informação nova. Eles estão a gerar informação que visa responder como funciona por perdição. A única coisa que faz é replicar o que existe para nos satisfazer. E nada disto é pensamento abstrato, original. Baseio-se muitas vezes em informação que já está ultrapassada, mesmo o GPT-4. A informação que é enviesada, porque vão buscar a internet e 80% da informação vem de países desenvolvidos, em língua inglesa. Não há nada sobre Portugal. Eu tentei... Também, não dá tempo para falar, mas há outras conversas que são inimagináveis. Porque uma pessoa pergunta-lhes coisas da cultura portuguesa e o que aparece... Uma pessoa pergunta-lhes, mas onde é que ele foi buscar isto? Não é possível. Portanto, eles são muito fracos em outras culturas, como seja a anglo-saxónica e a língua inglesa. Lá está a informação enviesada, entra lixo, sai lixo, não há transparência de como isto funciona e as chamadas alucinações, quando eles vão buscar coisas que nem os próprios informáticos sabem de onde é que aquilo vai. Leiam o livro branco para o uso da inteligência artificial na saúde do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, saiu este ano, e que nos dá orientações, como algumas que estão aqui, sobre como usar o uso responsável da inteligência artificial em saúde. E acho que é tudo. Obrigado pela vossa atenção.